Jogue a mãozinha! E eu vou varrer, e eu vou varrer, e eu vou... Cheguei agora e saí pra conquistar E aqui nos bambas você vai me ver mexer Gente, jogue o dedinho pra cima! Foi um, foi dois, foi três, foi quatro E ainda que eu o quê? E eu vou varrer, e eu vou varrer Eu disse que eu vou varrer, e eu vou varrer E eu vou, e eu vou varrer, e eu vou varrer, e eu vou... E eu vou, e eu vou marrendo, e eu vou E eu vou marrendo, eu vou Sei o que quer, tome aí Pra nunca mais cê me impediu Ai, maninha, já sei por que você voltou Andou rodando os quatro cantos do país e mesmo assim Outro papai que passa de um jeito que gosta, que verde Sei o que você quer, porque você voltou Não encontrou nenhum outro, me procurou E você quer, sabe onde encontrou Quem gosta do rubinho, joga a mão pra cima e que tá aí que eu quero ouvir Sei o que quer, tome aí, tome aí Sei o que quer, tome aí Pra nunca mais cê me impediu Sei o que quer, tome aí, tome aí, tome aí Sei o que quer, tome aí Pra nunca mais cê me pedir E toda noite ela quer fazer esquema No carro, no cinema, no meio Todo mundo fazendo balança Eu disse ela é dog Dog, dog, dog Xinguis dog Dog, dog, dog Xinguis dog Oh minha prima, chega pra debaixo Não se reprima, fica nem os nossos Eu sei que você quer, sei que cê gosta Pare E ela é dog Dog, dog, dog Xinguis dog Dog, dog, dog E ela é dog Dog, dog, dog Xinguis dog Vigila o cachorro E a noite dá o clima de azaração Meu banqueiro tá pronto É a refeição Desejo no olhar Adeus Vem pra minha mesa Ela empina Empina na mesa E ela quebra Quebra na mesa E ela mexe Mexe na mesa E ela fica com o rubinho vermelho E ela é dog Dog, dog, dog Xinguis dog Dog, dog, dog E ela é dog Dog, dog, dog Xinguis dog E tira o cachorro Vem com o rubinho vermelho Vem com o rubinho vermelho Se tem mulher boa na área Eu vou me jogar Pra quebrar Escute o que eu digo Pegue o Rainer Meu bem, você sabe que tudo que pede eu te dou Vai Dobe a mão Receba com SPX Se tem mulher boa na área Eu vou me jogar Pra quebrar Escute o que eu digo Não faz o que eu faço Meu bem, você sabe que tudo que pede eu te dou Tome a mão Jogue a mãozinha pra cima e balança E essa canção que eu fiz Para falar de amor Do jeito que você quer Então receba com carinho Eu tô pra provar do meu Toma Amor 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 Receba como eu te dou Amor 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 Receba, vai, vai Toma 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 Amor Receba como eu te dou Amor Toma Amor Toma Toma Amor Toma 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 Te dou Toma Te dou Obrigado, Brasília Obrigado, obrigado Amo você O que é isso?